A polícia apresentou hoje um homem acusado de assaltos a caixas eletrônicos aqui em Salvador e no interior do estado. Ele também é suspeito de participar da morte de um delegado. Investigado desde 2009 por envolvimento na morte do delegado André Serra na cidade de Ipiaú, Dileano Ogueira Santos, de 31 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira no povoado de Porto Sauipe, município de Mata de São João. Ele estava na companhia da namorada Aldenísia da Conceição Souza, de 19 anos, e do filho dela, um bebê de apenas um mês. Ela e a criança foram encaminhadas para o presídio feminino no complexo de Mata Escura. No momento da prisão, Dileano e Aldenísia foram encontrados com documentos falsificados, um carro roubado e uma pistola, além de 900 reais e uma quantidade de maconha. Acusado de participação em assaltos a bancos, Dileano se fazia passar por Kleber Joel Barbosa para fugir de investigações. A polícia diz que ele atuou nos roubos da agência de Barra do Rio Grande em 2009 e dos municípios de Uruçuca, Ibirapitanga e Itagi, todos este ano. Outros dados poderão ser juntados, outras pessoas podem ser indiciadas, existe já a remessa desses autos para a justiça com a expedição de mandados de prisão e com certeza a gente vai chegar a outras informações. Dileano negou participação nos crimes, mas admitiu ser foragido da delegacia de Irecê, de onde fugiu em novembro do ano passado. Eu era fugitivo. Da onde? De Irecê. Você fez o que lá? Eu não tenho mais nada da Clara, não. Segundo a polícia, o assaltante também utilizava artefatos explosivos para estourar caixas eletrônicos, um tipo de crime que vem crescendo no estado. Na madrugada desta quinta-feira, esta agência no bairro de Pituaçu teve quatro caixas arrombados. Por volta das sete horas da manhã, uma cliente que veio utilizar os caixas eletrônicos percebeu os sinais de arrombamento e informou a delegacia de fortos e roubos. Segundo a polícia técnica, que já esteve no local para realizar perícia, os criminosos usaram ferramentas na tentativa de abrir as máquinas. O banco ainda não informou se eles conseguiram levar o dinheiro. Nessa corrente de Pituaçu, eles utilizaram uma furadeira que tem o que chamamos de furacop, ela faz uma perfuração, onde é introduzido um sistema tecnológico, conectado a um laptop, e ele faz gerar esse comando de ejeção do numerário. Mas o banco não divulgou se levar. O banco não divulgou, ainda estamos fazendo levantamentos. Todo o aparato policial já foi movido e foi acionado no intuito de chegarmos à autoria dessas ações. À tarde, funcionários do banco examinaram a porta da agência e limparam as câmeras de segurança, que os bandidos pintaram com tinta spray para não serem identificados. Esta mulher, que mora próximo à agência, se surpreendeu quando soube da ação. A notícia que eu soube foi do assalto, eu fiquei surpresa, porque é uma agência perto de nossa casa, e eu gostaria que não acontecesse mais isso. Inclusive, no fim da semana, quando a gente vai sacar dinheiro, o banco não libera a quantidade que a gente quer, justamente por causa das saídinhas bancárias. Agora a gente vai falar das notícias do futebol, com o comentário sempre pertinente de Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. Parabéns pelo aniversário da sua cidade mental, hein? Pois é, é aniversário de tabu na hora, né? Boa noite, Juca. Boa noite, Silvio. Boa noite, telespectadores. Vamos falar um pouquinho do Tricolor, já? Já, já a bola rolando daqui a pouco, né? Já que estamos ao vivo, às 7 horas e 25 minutos, daqui a pouco, 7h30, a bola está rolando lá no estado de São Januário. Perfeito. Jogar contra o Vasco, lá em São Januário, não é o único motivo de preocupação para o Bahia. A vitória do Atlético Goianiense sobre o Cruzeiro, na noite de ontem, empurrou o Tricolor para a 17ª posição na tabela da Série A, dentro da zona de rebaixamento. O time baiano só vai conseguir respirar melhor se vencer a equipe Cruz Maltina, Carol. Pois é, Juca, mas se depender do retrospecto, o Bahia pode entrar em campo confiante, viu? É que na história dos confrontos entre os dois times, o Tricolor de Aço está na frente do placar. Só tem um probleminha. A última vitória do Bahia em cima do Vasco, na casa do adversário, foi há 10 anos. Enfrentar um time carioca não é novidade para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Já na segunda rodada, o time recebeu em Pituassu o Flamengo e terminou empatando em 3x3. Na quinta rodada, bateu o Fluminense no Engenhão, o gol de Jobson. Na nona rodada, um novo empate, desta vez contra o Botafogo. 1x1 para desespero do torcedor Tricolor. Falta o Vasco, e ele vem exatamente quando o Bahia se encontra numa situação ruim. No grupo do rebaixamento, o Tricolor vai enfrentar um time que não traz boas lembranças da última vez que se enfrentaram. Era a Série B em 2009. O Vasco venceu por 2x1. Antes, os dois times só se enfrentaram em 2003. Um empate em São Januário e uma goleada do Bahia na saudosa Fonte Nova. A última vez que o time baiano venceu na casa do adversário foi há 10 anos, em 2001. Placar de 1x0. Nos 37 jogos realizados entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu 14 vezes e empatou outras 14. Quem sabe o filme de 2001 volta a se repetir logo mais. É, Silvio, como a gente viu aí na reportagem, o histórico é favorável. Será que dá vitória hoje? Olha, Juca, o Bahia tem que ir com tudo pra cima do Vasco da Gama hoje. Aliás, até um empate tira o Bahia da zona do rebaixamento. Porque o Santos, como perdeu ontem para a equipe do Flamengo, o Santos ficou com os 11 pontos dele. Se o Bahia, que tem 11, está atrás do Santos, fizer um empate hoje, ele faz um ponto, ele vai pra 12, ele passa o Santos, o Santos entra na zona de rebaixamento. Mas o Bahia tem que sair pra cima do Vasco, não tem outra alternativa, não pode ficar esperando o Vasco jogar, não pode ficar esperando o Vasco bonitinho lá atrás. Não, tem que sair pro tudo ou nada. E pra isso o treinador armou um time que vai jogar pra cima, porque ele botou o Lulinha, ele vai botar o Lulinha ao lado do Fabinho, do Marconi e do Hélder, no meio de campo. Vai explorar bem as laterais, já que ele não vai botar o Gabriel na lateral no lugar do Jean Carlos, que foi vetado pro jogo. Ele vai botar o Marcos naquele setor, pode até segurar mais o Marcos na marcação, soltar mais o Avni pelo lado esquerdo. Agora a gente precisa saber se o Avni na noite de hoje recuperou o seu bom futebol. Futebol que ele esqueceu de jogar desde o jogo contra o América Mineiro, que ele se machucou lá em Sete Lagoas. Depois ele voltou o time e não tem rendido, não tem alcançado a expectativa do treinador ali pelo lado esquerdo. Se ele tiver numa boa hoje à noite, eu tenho a impressão que o Bahia vai engrossar esse jogo contra o clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco da Gama está com um jogador de 38 anos lá no meio de campo, que é o Juninho Pernambucano. Mas tem o Alex Sandro, aquele atacante que foi jogador aqui do Esporte Clube Vitória. Tem também o Anderson Martins, Nazaga, que atuou aqui pelo Esporte Clube Vitória. Vai ser um bom jogo daqui a pouco, a um minuto, daqui a pouco a bola estará rolando no estádio de São Januário, lá no Rio de Janeiro. Agora, Silvio, o Bahia jogando fora de casa, já é mais uma esperança aí para os torcedores, já que dentro de casa não tem agradado muito. Em São Januário, tem um diferencial pelo fato da torcida do VAR ser muito apaixonada, também ficar muito próxima ao campo? É verdade, vai ser mais difícil porque a torcida fica mais próxima do jogador. Mas o Bahia tem esse handicap, está jogando bem fora de casa. Aliás, os jogadores reclamaram que dentro de casa eles jogam assediados pelo torcedor, o torcedor faz muita pressão, eles ficam naquela ansiedade de resolver logo o problema. Aí é uma sessão de passes errados e que lá fora não, que o Bahia joga mais concentrado. E nessa concentração, facilita as coisas para os jogadores. A bola passa de pé em pé, o passe melhora e aqui dentro, segundo eles, esse assodamento da torcida tem prejudicado o rendimento do time dentro de campo. Parece até que são jogadores amadores. Eu não posso entender que jogador de futebol trema lá embaixo, trema as pernas lá embaixo quando a torcida cai em cima e está tentando incentivar. Mas eu acho que, é como eu disse, se o Bahia partir para cima, se o Bahia jogar o futebol que jogou, pelo menos o segundo tempo, que jogou no Engenhão contra o Fluminense e derrotou o Fluminense no Rio de Janeiro, o Vasco pode ser surpreendido em casa. Sim, senhor. Agora, Silvio, e o Vasco deve jogar como? Para cima também? O Vasco, ele vai ter que sair, está jogando dentro de casa. Eu queria ver um jogo como eu vi ontem em Santos e Flamengo. Um jogo lá e cá, gol lá, gol cá, mas eu sei que é difícil. O Bahia vai ficar na base do espera para ver. É claro e evidente que com três volantes, com aquele cinturão do bigode de René ali, que é o Fabinho, o Marconi e o Helder, ele vai ficar numa boa, só para dar o bote nos contra-ataques. Agora, uma referência dentro desse time do Esporte Clube Bahia, que eu estava analisando, é que quando o Helder joga, cresce em proporção o futebol do jogador Avni. Porque me parece que o Avni se despreocupa com a lateral esquerda, porque ele sabe que o Helder está na cobertura e muito bem naquele setor. Então, o Avni se manda mais. E o Bahia tem esse trunfo. Se o Avni estiver numa boa noite e se o Lulinha estiver também numa noite de boa cabeça e com a velocidade que ele tem, ele pode chegar bem no ataque com o Reinaldo, que vai pelas beiradas, e o Souza, que vai jogar fixo, voltando a equipe hoje contra o Vasco da Gama e querendo mostrar serviço.